Um capotamento aqui pela rodovia que liga Assis ao município de Platina, envolvendo esse veículo, é um Corcel 2, placas da cidade de Cândido Mota, equipes do bombeiros, do corpo de bombeiros, já aqui pelo local, justamente para destombar o veículo. A gente observa aí o trabalho das equipes para destombar esse carro. A informação que tivemos é que não houve vítimas em decorrência deste acidente, então vamos aí acompanhar o destombamento aqui do carro. É um Corcel 2, placas da cidade de Cândido Mota. O veículo está sendo aí destombado neste exato momento pelos bombeiros. Quatro pessoas estavam no carro, sendo o casal e duas crianças. Vamos aí observar o veículo que está sendo destombado. A gente observa lá que uma das crianças estava na cadeirinha. Pronto, o veículo aí já foi devidamente destombado. E vamos aí acompanhar também, saber como é que está o estado de saúde dessas pessoas. A unidade de resgate dos bombeiros está aqui pelo local, assim como o caminhão também, auxiliando aqui no destombamento. Uma família moradora aqui da cidade de Assis, embora o carro seja com placas de Cândido Mota, mas a família estava se dirigindo até a cidade de Platina, que pudemos aí acompanhar, conversar aqui com o condutor do carro, que está recebendo atendimento médico neste momento, aqui dentro da unidade de resgate, da unidade de resgate dos bombeiros. Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Aí o senhor então, juntamente com sua família que viajava, uma bebê de colo que também está aqui ao lado, sendo amparados e socorridos pelos bombeiros. Por sorte, não houve feridos e as equipes dos bombeiros aí destombando o carro. Policiamento de área aqui da primeira companhia da polícia militar. Policiamento de área já foi acionado, justamente agora, restando aí o trabalho para a equipe da perícia. Não se sabem das causas deste acidente. A rodovia Assis Platina, um pouco à frente do presídio, no sentido Platina, a gente vai tentar mostrar aqui o sinal em que o condutor do carro tentou parar o veículo e chegou a frear o carro, mas não deu tempo, o carro veio derrapando aqui por este ponto da estrada e o condutor perdeu o controle de direção, então veio a capotar aqui próximo a um barranco, bem em frente a uma chácara, a mais ou menos uns 400 metros após o presídio. A gente observa aqui já o sinal onde o motorista tentou parar o veículo, não conseguindo, e o carro então veio a bater no barranco e capotou algumas vezes. Aí o sinal em que o condutor do carro tentou frear o veículo, não conseguindo, e o carro veio em alta velocidade, bateu no barranco e capotou duas vezes, segundo ele, por sorte, não morreu feridos, o casal que estava no carro e duas crianças, sendo uma bebê que está no colo da mãe, e os bombeiros interviram rapidamente, chegando aqui todos já que estavam fora do carro e em segurança. Mais informações durante os nossos módulos informativos e durante aqui a nossa programação também pelo difusoracis.com.br. Para o Sistema Difusora de Jornalismo, repórter Sidney Fernandes.